Esse era o jogo mais esperado da rodada, os dois últimos campeões estaduais frente a frente pela primeira vez neste campeonato. O último confronto entre as equipes havia acontecido há muito tempo, quando o Azulão da Massa estreou na Série A em 22 de janeiro de 2020. Naquele jogo, o time da capital venceu com um gol do atacante Maxwell. Muita coisa mudou até os dias de hoje, a começar pela pandemia, que ainda não tinha chegado ao Brasil. Meses depois daquele confronto, o debutante ergueria a taça de campeão e o Cuiabá se tornaria um time da elite do Brasil. Mas essa história você já conhece. Um novo capítulo entre os dois times foi escrito na última quarta-feira no estádio Valdir do Ilho Ons. Invictos no campeonato, a missão de ambos os times era só uma, vencer. O time da casa, logo no começo, esboçou boas jogadas. Aos cinco minutos, o goleiro Walter, ex-Corinthians, salvou o Dourado. Eric fez boa jogada, rolou para o meio da área e o Helder finalizou de primeira. O Azulão da Massa continuou indo para cima do adversário. Aos 11 minutos, Gustavo Nogui bateu falta na área, Fernandinho subiu bem e cabeceou muito perto da trave do Dourado. Se o Cuiabá pouco criou no primeiro tempo, na segunda etapa chegou com boas oportunidades. Guilherme Pato apareceu, depois Elvis. Enquanto isso, quem ia brilhando era o goleiro Gabriel. Aos 15 minutos, ele voou para evitar o primeiro gol do Cuiabá em bela batida de falta do Elvis. O melhor ainda estava por vir. Em boa triangulação de Welder e cabeça, quem apareceu no meio da área do Dourado foi o Eric. Embaixo da trave, ele acabou perdendo espaço para a marcação e não conseguiu finalizar. Dois minutos depois, o time seria castigado. Guilherme Pato fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área e Josiel subiu. 1 a 0, Cuiabá. O líder do campeonato, em outra jogada de Guilherme Pato, quase ampliaria. Mas Gabriel e depois Gustavo salvaram o time da casa. O resultado, que tirava uma longa invencibilidade que já dura mais de 410 dias, não abalou o Nova Mutum. Aos 44 minutos, Alexandre puxou o contra-ataque para os donos da casa. O meia tocou para o Welder, que finalizou forte no canto direito de Walter. O azulão da massa empatou. O Nova Mutum ainda esvoçou uma pressão ao fim da partida e quase virou o jogo numa finalização de Alexandre. Sabia que era um jogo difícil, mesmo jogando no nosso domínio, a equipe do Cuiabá é uma grande equipe. Não é à toa que está na Série A do Brasileiro. Então, acho que a gente fez um grande jogo. Saímos atrás do placar, mas com a força do grupo, tem que parabenizar o grupo. A gente correu para caramba, não foi fácil. Uma grande equipe, eles começaram a tocar a bola, rodar de um lado para o outro. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer o gol ali. Depois tivemos a chance de ganhar a partida. Mas, ponto importante, importante é somar. Continuamos invictos no campeonato. Agora é trabalhar, porque terça-feira tem mais uma guerra. Eu percebi ali que no outro lance, que eu toquei a bola para trás para o Eric, ele saiu um pouco antes, na hora da batida da bola. E quando tive a oportunidade de novo ali, eu arrisquei o chute direto para o gol. E fui feliz. Ele saiu antes ali na batida. Fui feliz no chute, graças a Deus, consegui empatar o jogo. Fizemos uma grande partida. Quanto uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, conseguimos, em determinados momentos do jogo, impor a nossa maneira de jogar, criando situações reais de gol. Mas também, do outro lado, tinha uma grande equipe, com um grande goleiro também, que fez grandes defesas. Mas a gente fica... Dá os parabéns muito para os atletas e para todos aí que estavam aí no estádio dando essa energia positiva. Com o resultado, o Cuiabá se manteve na liderança do campeonato, campeonato, com 14 pontos. E o Nova Mutum, por sua vez, caiu para a quarta posição, já que o União goleou o sorriso por 7 a 0. Acho que todos concordam que nós jogamos o suficiente para conquistar o resultado. Nós fomos uma equipe muito agressiva no segundo tempo. No primeiro tempo, as duas equipes estavam se estudando muito, se adaptando ao gramado. No segundo intervalo, a gente conversou sobre a importância de ser corajoso, agrediu o adversário, os atletas fizeram isso muito bem. E por isso, eu fico com muito orgulho deles. E a gente sai com um gostinho amargo, porque é um jogo que a gente percebe que poderia ter vencido. O azulão agora volta a campo na próxima terça-feira, às 4 da tarde, contra o Dom Bosco, na Arena Pantanal.